Música O projeto propostado com isso foi realizar um documentário com a Fabiana que é uma caminhoneira goiana que há mais de 30 anos viaja pelas estradas de todo o Brasil Eu viajei com ela durante 4 semanas nas últimas viagens antes dela se aposentar É um projeto com uma série de riscos já que aposta em duas características que eu acredito que sejam básicas de toda a viagem o imprevisto e o consequente improviso coisa que a gente só descobre e faz quando a gente se entrega plenamente à experiência de viajar Eu gosto da mesma fruta que você gosta Acho que o Rumos é o único edital que topapé a projetos que implicam nos riscos que existem quando a gente explora algo que não sabe exatamente onde vai dar mas que justamente por isso leva a caminhos menos explorados Também acredito que o Rumos é um dos únicos editais que aceita projetos de pessoas que ainda estão começando a carreira E aí E aí E aí E aí E aí